Olá queridos seguidores, bem-vindos ao meu canal. Prontos para embarcar em uma jornada emocionante de aprendizado e entretenimento de primeira classe? Não deixem de se inscrever e ativar as notificações para não perderem nada. O famoso ator Alil Ibrahim Seiyan quebrou seu silêncio e deu uma entrevista emocionante. Ele revelou à revista Vardrobe, pela primeira vez, uma traição que sofreu no passado e explicou que estava em um impasse emocional naquele momento. O ator fez um discurso que chocou seus fãs e o mundo das revistas. Amor, traição e perdão. Seiyan falou sobre seu relacionamento pela primeira vez em uma entrevista à Vardrobe Magazine. Ele compartilhou sua jornada emocional. Aqui estão os detalhes. Assistindo até o final do vídeo, você pode aprender todas as inovações. Não esqueça de curtir e comentar o vídeo. Nosso objetivo é transmitir as notícias mais atualizadas para você rapidamente. Queremos que veja nosso esforço e dedicação. Por favor, não deixe de nos apoiar. Agradecemos antecipadamente. Vamos agora aos detalhes da notícia. Eu não conseguia perdoar a traição. Alil Ibrahim Seiyan expressou abertamente a traição em sua entrevista à Vardrobe Magazine. Fui traído pela primeira vez em um relacionamento? Foi a pior sensação que já tive, disse ele. Seiyan disse o seguinte. A traição em um relacionamento pode abrir feridas muito profundas. Ela pode criar um grande terremoto no mundo emocional de uma pessoa. Também passei por uma situação assim, e infelizmente não consegui perdoar a traição. É difícil perdoar e ainda mais difícil esquecer, disse ele. A famosa atriz enfatizou o quanto é difícil perdoar uma traição. Para perdoar uma traição, é necessário lutar internamente. Os traços do trauma causado pela traição permanecem por muito tempo, e é realmente difícil apagá-los, acrescentou. Eu tinha que permanecer fiel a mim mesma e aos meus fãs. Seiyan afirmou que tentou se manter fiel a si mesma e a seus fãs durante esse processo difícil. Sempre é possível enfrentar momentos difíceis na vida. Eu me mantive fiel a mim mesma e aos meus fãs para superar esse processo. O apoio deles foi muito valioso para mim, disse. Acredito no amor novamente. No final da entrevista, Alil Ibrahim Seiyan expressou suas esperanças para a Turquia. Ele disse que acreditava no futuro e no amor novamente. A vida continua e tudo tem um motivo. Fui traído. Mas agora quero deixar a dor do passado para trás e estou concentrado no futuro. Acredito no amor novamente, concluiu suas palavras. Essas confissões sinceras do famoso ator Alil Ibrahim Seiyan tiveram grande repercussão. Suas declarações sobre traição, perdão e crença no amor novamente entraram para a história. Parece que a jornada emocional de Seiyan e seus projetos futuros continuarão a ser acompanhados. Então, o que você acha? Você acha que essa história é sobre Slá? Por agora adeus. Nos vemos na nossa próxima análise. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso vídeo com os vossos amigos. Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau.